O projeto social desenvolvido pela cooperativa agropecuária Vale do Rio Doce ajudou quase 20 instituições carentes em Governador Valadares. Pessoas de outras localidades do leste mineiro também serão beneficiadas com doações de caixas de leite. Está aqui a reportagem. Nesse galpão de uma cooperativa, as caixas de leite que foram arrecadadas e destinadas a instituições da cidade e região. Os representantes das instituições buscaram o produto. A Maria Célia é presidente do Lar Bom Samaritano de Virgolândia. Foram quase 530 caixas de leite. Isso representa muito, né? Porque essas doações, como a gente tem 22 internos, ajudam muito. E eu gostaria até de aproveitar e agradecer o pessoal da cooperativa pela iniciativa. Não só o Lar Bom Samaritano foi contemplado, como outras entidades. Eu acredito que todos eles também vão fazer o mesmo agradecimento. Eu gostaria de agradecer as pessoas que votaram para que a gente, pela segunda vez, esteja em primeiro lugar. Eu agradeço do fundo do coração a todos, em nome do Bom Samaritano e em nome da minha cidade virgolante. A Casa Dona Zumira, em Governador Valadares, também foi beneficiada. É mantida pela Sociedade de São Vicente de Paulo. Atualmente, conta com 40 moradores, todos idosos. As doações, recentemente, após a pandemia, caíram bastante. Caíram em média de 60%. E hoje, a gente passa muita dificuldade no quesito alimentação dos nossos moradores, leite, fralda geriátrica. Falta demais. Então, a gente pede até ao povo valadarense que nos ajude nesses quesitos, né? Que é a alimentação, até financeiro mesmo, com os nossos colaboradores da casa, os nossos funcionários. Nós, às vezes, passamos dificuldade no pagamento deles. No total, 19 instituições da região foram contempladas com as doações de quase 4 mil litros de leite. A ação é resultado de uma live beneficente realizada este ano pela cooperativa. O presidente da cooperativa, João Marques, destaca a importância da terceira live promovida com o objetivo de ajudar as entidades. É uma oportunidade que nós, da cooperativa Aguapecuária do Vale do Rio Doce, temos de interagir com a comunidade. Todo ano, já no terceiro ano, a gente faz essa live. A live é precedida de um ambiente festivo, muita música. E a gente também conversando com o nosso produtor sobre os momentos que virão. E interagir com a comunidade através desse ambiente onde as pessoas podem, as entidades podem se inscrever. E votar, e serem votadas. Nós tivemos mais de 19 mil votos, mostrando que as pessoas têm interesse pelas coisas importantes da comunidade. São entidades sérias, que têm toda uma estrutura. Porém, existem critérios para receber as doações. As entidades da região que se prontificaram a participar, elas têm que estar todas regulares. Então, tem esse requisito de ter regularidade e ter também, pelo menos, a gente verifica se são entidades realmente que representam isso. E o critério é o critério de quem vota mais, quem é mais votado recebe mais. Quem é menos votado realmente recebe um pouco menos. Mas isso também é uma forma de incentivar que as regiões onde estão essas entidades possam participar mais. E com certeza, para o próximo ano, teremos novamente essa live, essa live de interação com a comunidade, com a sociedade, essa live solidária. E aquela entidade que não participou, pode participar conosco. Aí, João Marques, né? Parabéns a ele, a todos os produtores, né? Que iniciativa sensacional, né? São 19 instituições que são beneficiadas, né? Aí, todos quantos puderem ajudar e participar das próximas realizações, eu acho que cai bem, né? Parabéns a nossa equipe aí, viu? A produção aí é retaguarda. Coisa boa de se divulgar, né? Parabéns a Dan, a turma toda aí da produção, né? Legal demais. E a pegada do Miguel na reportagem, né? Porque a solidariedade, a gente sabe que é uma coisa muito nata, inerente ao brasileiro. E ela precisa ser fomentada, né? Precisa ser, inclusive, aplaudida, né? Essa que é a verdade. Mais uma vez, um beijo no coração do João Marques aí.